Esperamos terminar o turno e a fase amanhã diante de Horizontina de maneira invicta. Estamos até agora, mas sabemos que vai ser mais um jogo difícil, como todos são. Até que nós, através de bom desempenho, consigamos provar o contrário. E que a gente consiga ter muito êxito e saia com a vitória para fazer a melhor campanha da história do Atlântico, que é o que a gente busca, e trazer todas as decisões possíveis para dentro da nossa casa.